Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Sou Edgar e vovô, sou de São Bernardo, esquentista de vertical, mas estou aqui na pista de saúde fazendo uma sessão com os amigos. Sempre quando dá um tempinho das competições de verte, a gente está andando nas pistas de street. Estou aqui, pista de saúde, recém-reformada. Aê vovô, agora você tem que ligar para um amigo, para um amigão, hein, mano. Vou ligar para o Maílton, o Maílton Santos do Boca, famoso da Boca, que conhece bem a pista, é local aí, vou dar uma ligada para ele, se tem um contato dele aí. Fala, Maílton! Vovô, beleza? Eu estou ligando no celular do brother aqui, que eu estou com os caras, a gente está gravando aqui para a galera de BH, e tem que lançar um desafio, e eu tinha que ligar para um brother, e ele falar que manobra que eu tinha que dar e que pico da pista. Então, eu falei, vou ligar para o Boca, que ele é local, ele conhece a pista. Suave, me fala uma manobra que eu tenho que dar aqui, qual pico? Pô, estou rindo de fron no quarto. Ah, foi amigo, pô, manobra de verte! Demorou, é isso aí, a primeira que falou está valendo, é nóis. Valeu, agora eu vou chutear aqui no dado, para ver quantas chances eu tenho. É nóis, depois a gente se fala, valeu, Maílton. Falou, Boca! Joga aí, joga aí. Nossa, nove tentativas! Solta a mão, vai! Porra, vai! Está de boa! Está viciado! Está viciado essa porra, hein, mano? É grufa essa história! É nada, é nada! Nove! Vai! Vai, errou, errou! Ah! 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 Ele está fazendo um tipo para mostrar que é difícil a manobra. É! Mostrando o grau de dificuldade. É, não está na mega. Ah! Ah! Quatro! Está quase, quatro. Já vai botar agora esse na bação. Vou botar na bação. Porra! Ah, Bubu! Seis! 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 Ah! Ah! Ah, Bubu! Ah! Ah, mano! Vai, Bubu! Voltou redondo! É. Só tem que ir agora, golo. Tem jeito! Ah! Ah! Ei Maiuto, você me ferrou mesmo, meu irmão, não rolou nas nove, mas vai rolar agora, na décima, foi o primeiro. Caralho! Ae, boboa! Que foca! Ae! Sai! Caralho! Caralho! Aí Maiuto! Nove tentativas não acertei, mas beleza, saiu na décima primeira sua, valeu! Ae! 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 Ae!